...o ter dado um filho como bispo da igreja. Renovando os agradecimentos aqui já feitos, invocarei a bênção de Deus sobre o novo bispo e sobre a Assembleia aqui reunida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe o Dom José, eu dizia, guarde, E assim como o fez pontífice de seu povo, conceda-lhe ser feliz nesta vida e participar da eterna felicidade. Amém. Conceda-lhe o Senhor governar com êxito e por muitos anos com sua graça e sua solicitude. O clero e o povo que Ele mesmo reuniu. Amém. Obedecendo aos preceitos divinos, livres de toda a diversidade, enriquecidos de todos os bens e seguindo a sua orientação. Os fiéis que lhes são confiados, gozem da paz neste mundo e mereçam reunir-se um dia com Ele na comunidade dos santos. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos a todos, hoje às 16 horas, D. José Eudes, presidirá a sua primeira missa aqui diante do santuário, logo após a posição da imagem de Nossa Senhora da Piedade e a curvação da imagem pelo Bispo D. Eudes. Lembramos também que o almoço será servido na Escola Imaculada, próximo à Igreja São Sebastião. A Igreja São Sebastião. ictionnizamente. A Igreja São Sebastião. A Igreja Mastersírito Santo. A Igreja São Sebastião. O portraits sãoenos gelatos, ocho não há muita valor de manifestação. A Igreja São Sebastião. A Igreja São Sebastião. A senhora da piedade De alta aloeira Desta terra que alegre Hoje agora o escandade Da terra em bandeira Senhora da piedade Luz da celestial dorada Álcool branca e maculada Dos jardins da imedicidade Acolhei nossa oração Nossos ouvintes doutores Dores da alma, almas, flores E nossa temperação Esse povo de volta a Maria Mãe, esposa e filha do eterno Consagrando o sal da poesia Esse tanto for ao sol interno Pratações, o canção é que é levado Expresivo, o poder de amor Mãe, irmão, curou real Sublimado no presói Sacro santo da dor Senhora da piedade Luz da celestial dorada Rosa branca e maculada Dos jardins da imedicidade Acolhei nossa oração Nossos ouvintes doutores Flores da alma, almas, flores E nossa recuperação O amor deste amor Que agradece Nosso nome querido e bendito Aceitai, nosso filho E não cresce Maracão, estrelor do infinito Sede, pois, protetora dos nães Descobre para nós a cidade E agora nossos úteis Descobre para o céu Virgem da piedade Senhora da piedade Luz da celestial dorada Rosa branca e maculada Nos jardins da imedicidade Acolhei nossa oração Nosso ouvintes doutores Flores da alma, almas, flores De nossa temperação Papa, serra dos séculos de terra O cenário O cenário e senhora A piedade Esse trono de amor Que é febera Nossa pronta O malhado é famosa Quando enchei Esse povo O letário O contágio cruel E o venenoso Na heresia E o reino No raio de molhado A pena o piedoso Senhora da piedade Luz da celestial dorada Rosa branca e maculada Dos jardins da imedicidade Dos jardins da imedicidade Acolhei nossa oração Nossos humildes doutores Nossos humildes doutores Flores da alma, almas, flores No raio de amor Enquanto que é feiça E na heridas Existência Jovem Luz daena Anor e galer Pelo amor e graça Diz a imensidade, acolhei nossa oração, nossos humildes loucouros, Flores da alma, alma das cores, e nossa remeração.